You know I love you Aique Batista acusa Álvaro Dávila de ser o cabeça do esquema Issa de Ouro Girl, I don't care if you don't want me Ele afirma que a Martim de Sá está em seu nome I put a spell on you Sem nenhum motivo, Álvaro afirma várias vezes que Sanja fica a uma hora de tudo Ainda disse que o Funivan serve de fachada para a Embraer I put a spell on you Ele é acusado de causar a gourmetização de São José de Ouro I got you now I got you now Vai, 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 vai Desembucha logo, vamos Eu descobri que existe caminho secreto subterrâneo que passa por todo o vale Onde os trapistas usavam para fugir de suas esposas Ah, por que? É, eles diziam que estavam plantando café e arroz Mas na verdade eles estavam se divertindo da estrada real velha de Trebendé Trebendé Tá, continua, vamos O que ninguém sabia é que desses túneis As paredes eram forradas de uma espécie rara de Içá 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 O Içá Gold Chega a pesar até 5 quilates O problema era para extrair esse ouro Pois esses túneis passavam debaixo do centro das cidades Então havia dificuldade, pois todo o centro de cidade é movimentado É, com exceção de caçar palo, né? É, isso é verdade Como é que você fazia para extrair o Sagold? Eu contratei pessoas de cada cidade para distrair os populares Eu quero o nome, fala o nome Bem No mínimo Você vai pegar uns 5 anos aí 5 anos, aí é pouco, né? Quem trabalha para você? Fala! Bem, em Lorena Eu tenho um cachorrão Piu Piu Uau Uau Em Sanja O lunático dançarino Ele que usa do seu rebolado exótico Para distrair as pessoas É? Em Taubaté O Edson do Brigadeiro E o Carioca que vende as rosas Entre Bebel e Zé Trovão vigiando os carros E em São Luís do Paraitinga Os populares são entelotizados pelo canto da fada Quem mais? Vai! Fala! Quem mais? Você está querendo pegar mais 10 anos? Opa, e 10 anos é bem melhor, né? Ele está tirando para nossa cara Não, eu não estou tirando Aliás, para mim quanto mais anos melhor Então continua Continua dando os nomes, vai! É... E Caçapalva Tem o Woderlei do Cartório E o Cezinha Que cuida dos botecos lá na Boemia Sim E Aparecida Tem o Chupia Que distrai as pessoas Com o seu saco de fora do boletom E ainda tem o João Tuiu Que distrai também o povo de lá Tá, tá, e Jacareí e Quiririm? É... Jacareí tem a Sabrila, a Suça E Quiririm tem o Mé por guento Eu nunca imaginei que essas pessoas estivessem envolvidas Por que essas pessoas querem olhar para você, hein? Eu sempre trabalhei com pessoas acima de qualquer suspeita, né? Aliás, também eles são todos formados em teatro Você é uma polícia? Sim Tem até Wolf Maia Com rica O que ninguém sabe que eles também são podre de ricos Genial, né? Mas isso não vai fazer você ficar fora das grades, não Nem se eu te der o dinheirinho pro Caputino Eu posso te dar mais 30 anos por tentativa de suborno Opa, aí sim, hein? 30 anos e a gente tá começando a se entender Peraí, você prefere 30 anos? É, então pode fechar em 30 anos então pra mim Pra mim tudo bem, né? Mas vamos ao que interessa Sim A gente tá falando aqui de Jack Daniels ou Black Lama? 30 anos, né? Esse cara é esquisito Esse cara é esquisito É, ele só trabalha com gente esquisito do Vale Eu trabalho com ninguém esquisito, não É Eu sei que eu tenho direito ao telefonema Dá o telefone É dois minutos Vou ligar pra minha advogada Liga aí, dois minutos só Minha advogada de Sanja, queridíssima Alô? Doutora Baeza Uala Doutora Baeza Doutora Baeza Doutora Baeza Doutora Baeza Doutora Baeza Doutora Baeza